Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, se você quer aprender a fazer um corte de jaca, aquele curtinho, bem curtinho mesmo Se você tem muita dificuldade em fazer esse tipo de corte, então você tá aqui nesse vídeo certo, beleza? É aqui que você vai aprender tudo passo a passo Mas pra você aprender tudo passo a passo, rapaziada, você precisa assistir o vídeo até o final Eu tô não pulando nenhuma etapa desse vídeo, pra você não perder nenhuma dica Ó, comecei com o pente 2, pente 2 alta Passei em todo esse cabelo o pente 2 alta E rapaziada, já esmaga o dedo no like pra fortalecer aí Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Então, ó, vim passando o pente 2 E rapaziada, eu vejo que tem muita gente com dificuldade em fazer esse tipo de corte Como eu também tive muita dificuldade no início Porque é um pouco de espaço que você tem pra trabalhar os pentes Então fica complicado demais Então nesse vídeo eu vou passar pra vocês aí como vocês podem estar fazendo Que vai te facilitar e vai te ajudar demais, beleza? Então, passei o pente 2 em tudo Eu fiz o vídeo no máximo possível sem adiantar muitas partes Pra você pegar tudo passo a passo, tudo direitinho, beleza? Também qualquer dúvida pode deixar no comentário Agora, sabendo que a primeira marcação, como vocês podem ver, é bem embaixo Quase meio dedo acima da orelha, beleza? Bem pouco espaço mesmo, bem embaixo Então você vai fazer essa marcação em toda a volta desse cabelo Na parte da nuca, a mesma coisa, bem embaixo E depois você vai subir um pouco o corte Quando você for utilizar os outros pentes, beleza? Então, feita a marcação, fazendo a marcação Você vai fazer de um lado e do outro iguais, beleza? E como eu falei, rapaziada Também tive muita dificuldade Então não desista, rapaziada Corra atrás aí Sempre buscando conhecimento Que você vai ser aquele grande barbeiro, beleza? Na sua região aí Então, sempre corra atrás Não desista O importante é você não desistir Porque eu também tive muita dificuldade E tô aqui até hoje, rapaziada Então, ó Vim com pente 1,5 Pente de esface Vou usar o pente na alta A alavanquinha toda pra baixo E depois que a alavanquinha toda pra cima Eu vou usar na baixa Na baixa eu vou usar ele em cima dessa linha que a gente criou Então a gente vai se basear Em cima dessa linha o tempo todo, beleza? Então, acima dessa linha que a gente fez com a zero baixa Você vai com o pente na alta Com o pente na baixa Você vai só em cima da linha Então, sempre nessa pegada aí Rapaziada, o movimento em si Jogando a máquina pra fora Esse tipo de corte Que você tem pouco espaço pra trabalhar os pentes Que não tem como fazer marcações Então, você sempre tem que trabalhar o pente aí Com o movimento em si Vai te ajudar muito, beleza? Agora você vai vir com o pente 1, ó Mesmo esquema que eu fiz com o pente 1,5 Você vai fazer com o pente 1 Jogando a máquina pra fora Usando a ponta da máquina Lava a quente toda pra baixo Pra deixar na alta Acima dessa marcação que a gente criou no início Você vai usar na alta E com o pente na baixa Você vai só em cima da linha Sempre nessa pegada Pegada o tempo todo do corte, rapaziada Esse é um macete pra você Não ter dificuldade de fazer esse tipo de corte Porque como vocês podem ver Que é um corte que você não tem muito espaço Pra trabalhar os pentes Pra fazer marcações E como eu falei Eu tive também muita dificuldade nesse corte É um dos cortes que eu mais odiava Em fazer na barbeiria O cara chegava Pô, faz um corte do jaca curtir Falei, pô, vai fazer esse corte do jaca curtinho O corte é feio, então Faz aquele outro corte do jaca mais em cima Que é bem melhor Bem mais legal Porque tipo, é um corte chato Chato demais de fazer Porque você tem dificuldade em pouco espaço Então eu tô te passando aqui Um macetinho que você pode estar fazendo Que vai te ajudar muito E rapaziada Se te ajudou esse método Deixe também aqui no comentário Se te ajudou Também Aí o tipo de vídeo que vocês querem encontrar pro canal Pode também comentar aí embaixo Sugestão de vídeo Também não deixe de passar Como eu falei Se te ajudou esse método Se você conseguiu fazer Só deixar aqui no comentário Pra me tá vendo Se tá ajudando ou não Beleza? E você vai distribuindo os pentes Com calma rapaziada Sem pressa E como eu já falei Nunca desista Mesmo que você Não consiga fazer esse corte Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Mas você não pode desistir Beleza? Que é com o tempo que você vai pegando o jeito Com o tempo que você vai aprendendo Eu fiquei cortando o cabelo em casa Um ano e quatro meses rapaziada Fiquei muito tempo em casa Até eu pegar o jeito Depois que eu peguei o jeito Que eu abri a minha própria barbearia Beleza? Nossa Vai vir com o pente meio Pente de disfarce meio Mesmo esquema Só que dessa vez Você não vai subir tanto pente Igual você fez com o meio Com o pente um Você vai vir um pouco abaixo Se você subir um pouco Você pode só com a ponta da máquina Beleza? Então a alavanquinha toda pra baixo Vai deixar na regulagem alta Você vai trabalhar a ponta desse pente O tempo todo A ponta do pente rapaziada Não se esqueça disso E depois com ele na baixa Você vai só em cima da linha A alavanquinha toda pra cima Pra deixar a tua máquina na regulagem baixa E vem trabalhando só a ponta da máquina É um corte que tem que ter cuidado Tem que ter paciência Beleza? Pode voltar com os pentes Pra limpar mais o fade Pra dar mais um polimento Beleza? Você tenta ficar aí com calma Fazer devagarzinho Sem pressa Sem estresse E rapaziada Se precisar assistir o vídeo Novamente Assista Eu quero que vocês Peguem passo a passo Desse vídeo Sem pular nenhuma etapa Beleza? Pra você não Não ficar aí Perdido no corte Então você tem que assistir Com atenção Beleza? E lembrando rapaziada Que é vídeo toda semana Aqui no canal Beleza? Eu faço os vídeos Tudo sozinho Então eu não tenho como Postar vídeo direto Mas toda semana Eu vou estar deixando Um vídeo pra vocês aqui E com a ajuda de vocês Deixando nos comentários Que tipo de vídeo Que vocês querem Que eu traga Beleza? Ó Na parte da nuca Também é a mesma coisa Mesmo esquema Acima da linha A alta E em cima da linha A baixa Você pegando Esse jeito aí Rapaziada Você não vai ter Muita dificuldade Beleza? Só pegar esse método Que você vai fazer Seu corte Top demais Agora você vai vir com a zero Mesmo esquema Só que quando chega na zero Rapaziada Você tem que ter Muito cuidado mesmo O cuidado total Pra você não fazer Nenhuma cagada Não estragar o trabalho O que que eu faço No final do corte Que é a última marcação Eu venho com a zero alta Com a lavaquinha toda pra baixo E venho trabalhando A ponta da máquina E vou passando Com calma Vou vendo se tá salindo a marca Se tá sumindo Se tá limpando Beleza? Depois você coloca na baixa E vem só em cima da linha Mas é sempre bom Você regular ali Alta Intermediária E baixa E vai passando Beleza? Não vai de cara Com alta E abaixa de cara não Pra você não acabar Fazendo buraco Pega essa sequência De alta Intermediária E baixa E baixa Beleza? Sempre nesse esquema Pra você não Não acabar cagando o corte E o esquema O macete É tudo você fazer com calma E se guiar Na primeira linha Que você fez no início do corte Beleza? Você se guiando Você se guiando Pela salinha Rapaziada Não tem como você errar Não tem como você fazer cagada Então você vai Passando com calma Vocês vão vendo Que a marcação Vai sumindo Que o degradê Vai ficando top demais Rapaziada Vai ficando lindo demais O degradê Então como vocês podem ver Tem toda aquela paciência Todo aquele cuidado Poder o degradê Ficar daquele jeito Seu cliente Sair satisfeito Beleza? Qualquer dúvida Rapaziada Pode deixar no comentário Que eu vou estar respondendo Geral Beleza? Parte da nuca Mesmo esquema Eu sempre faço meus cortes Dessa forma Rapaziada Quando tem pouco espaço É esse método Que eu uso Em todos os meus cortes Que tem Que atrapalhar Com pouco espaço Beleza? E pra finalizar Eu vou passar A maquininha De acabamento Beleza? Então vem no início ali Daqueles cabelos Que eu fiz ali Que deixou alto Da primeira marcação Vem com a pontinha Da máquina Só pra não Fazer marcação Entendeu? Então você vem usando Só a ponta da máquina Pra você não criar Uma marcação Pra você limpar ali Os cabelos Sempre a marcação E depois raspar O restante do cabelo Fica mais baixo Que a máquina de corte Então o corte Sobressai bem mais Que fica bem mais rapado A parte de baixo E fica um corte legal E rapaziada Eu não fiz o acabamento No pé No pezinho Na frente Só a curvinha Do pé Beleza? Pra quem não sabe Esse daí é meu pai Então eu Ele nem gosta Desse tipo de corte O corte dele mesmo É a um em tudo Então eu falei Que ele quer fazer Um corte legal Ele diferenciado Ele acabou Que nem esquentou Mas com certeza No próximo corte Ele não vai querer Fazer esse corte de novo Vai querer passar um em tudo Mas eu falei com ele Que era pra mostrar Pra vocês aqui Como que faz um corte desse Que vocês tem muita dúvida Então daí Foi uma ajuda aí Também Que ele deixou fazer o corte Pra mostrar pra vocês Como que faz Beleza? Então é só rapaziada Espero que tenha gostado Se esse vídeo te ajudou Deixa o seu like Compartilha o vídeo Beleza? Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho E rapaziada Clica no card Aqui em cima Pra você assistir Meu outro vídeo Que também tá top Só tô postando Um vídeo top Aqui pra vocês Então vale a pena Você se inscrever Ativar o sininho Pra você receber Meus vídeos novos Aí toda semana Beleza rapaziada? Tamo junto Até o próximo vídeo Ah! Já tava me esquecendo Rapaziada Clica no link Na descrição Ou fixado No comentário Do meu curso De barbeiro online Beleza? Se aqui você tá aprendendo Muitas coisas Imagina lá no meu curso Então você vai pagar Apenas 150 reais E vai aprender muito Lá no meu curso Beleza rapaziada? Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri